Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e a gente tá aqui pra mais um episódio de Graveyard Keeper. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje é o dia do Inquisitor, então a gente tinha que entregar lenha e panfletos pra ele, só que por enquanto eu não posso falar com ele porque eu não sei fazer panfletos, eu preciso de tinta, essas coisas eu não tenho. Então a gente tem que esperar, né? No último episódio a gente conseguiu falar com o rato, então a gente liberou aquela outra partezinha que a gente precisava e que era muito importante. A gente já pegou o diário pro astrólogo, então no próximo dia a gente já vai poder falar com o astrólogo também. Isso é tudo muito, muito importante, né? Uma coisa que eu fiz aqui em off antes de começar o dia aqui foi ter cuidado das plantações aqui, né? Já aproveitei pra dar uma cuidadinha aqui e botei pra fazer mais pães. Então eu gastei um pouquinho da minha energia, mas eu já dormi pra fazer bastante pão, então a gente vai ter bastante pão e as plantações estão todas aqui. Vocês deram a dica de eu vender essas plantações pro próprio cara que eu compro as sementes pra mim conseguir dinheiro pra mandar arrumar a igreja, comprar as coisas que eu preciso. Mas vale lembrar que em relação ali da igreja eu preciso comprar um item específico que vai melhorar a igreja. Só que depois de melhorar a igreja, o bispo vai falar que a gente tem que comprar um item pra, digamos, que a gente tenha a permissão de continuar fazendo orações. Então é sempre bom ter bastante dinheiro porque a gente vai ter que comprar esse outro item ainda. Então além daquilo pra gente, de um item específico ali pra gente poder aumentar a igreja, a gente vai precisar também de um outro item ali que a gente compra naquela caixinha de cartas ali, né? Aquela caixinha de cartas. Vou precisar comprar esse item que também é caro, então é bom sempre ter um dinheirinho a mais aí. Então por isso que eu não vou comprar agora, eu nem sei se eu tenho dinheiro suficiente, não lembro quanto que é. Mas eu tenho a certidão de sepultamento pra vender e tudo mais, né? E dá pra gente ver outras coisas também. Deixa eu ver alguma coisa aqui se eu tô com cenouras aqui no baúzinho, porque senão o burro vai vir. Tá, tem cenouras aqui, tem... Não, não tem cenoura não. Ah, não, tem sim, aqui em cima que mostra, tá? Tem 20 cenouras, porque eu tenho que cuidar que pode ser que o burro venha enquanto esteja fazendo outras coisas fora. E eu não queria, né, fazer isso, porque o corpo é... a gente tem que ficar cuidando. Ó, aqui a gente tem que comprar o... acho que é o alvará de construção, né? Só que ele é 20 de ouro. E se eu não me engano, eu não preciso comprar... não, não é o selo relal. Eu preciso talvez comprar o cidadão. Talvez seja isso, não lembro. Eu sei que eu tenho que comprar um desses alvarás aqui, ó, que são caros. Então, complica. Deixa eu comprar esse daqui de cidadão legítimo. Aproveitar. Ó, daí ele libera o outro aqui, ó. Deixa eu ver esse daqui. Ingrés provado e alvará de funcionamento. Quanto que é? 50? Nossa, é muita, muita moeda. Eu preciso dessas outras coisas aí, então... É meio complicadinho. Tem o selo também, o alvará de construção. Que eu preciso comprar. Eu preciso comprar esses itens e eles são bem caros. Então, é bom a gente ir com calma, tá? Esse outro item eu já comprei, então, tá... Tá tudo certo, eu vou deixar ele guardado depois lá. E por enquanto aqui a gente não tem muito o que fazer. Eu até queria aumentar a igreja e deixar ela melhorzinha já. Só que eu não vou conseguir fazer mais orações se eu, por acaso, aumentar já a igreja ali. Então, é bom a gente ter cuidado em relação a isso, tá? Deixa eu voltar pra cá, que eu vou guardar isso. Vou guardar esses dois aqui dentro também. E aqui, eu vou guardar esses itens. Isso aqui também. Isso também. Eu vou guardar todos esses itens. Porque eu quero ir lá pro... Pro calabouço, que eu quero mostrar pra vocês como é que ele é. E tudo mais. Eu não sei se é calabouço ou se é masmorra, eu não lembro agora. Mas eu quero ir pra lá. Primeiro, deixa eu... Como é que tá minha espada? Minha espada eu acho que eu não usei muito, né? Deixa eu já aproveitar que eu tô aqui. Só pra mim arrumar isso. Que vai que uma hora eu preciso usar... Não, a espada tá de boa. Eu não preciso arrumar ela nem nada. Ó, falei que ia aparecer um corpo. Bom, pelo menos vai aparecer o corpo agora. Eu posso depois ir pra... Acho que é masmorra. Eu não acho que não é calabouço. Mas a gente vai lá ver daqui a pouco. Tá, apareceu um corpítio. Opa, buguei aqui. Essa parte do Eurico eu vou deixar pra depois. Não quero fazer agora, não. Deixa eu ver como é que tá esse daqui. É, esse aqui tá bem malzinho, hein? Não sei se eu vou conseguir tirar tudo dele. Tá, vamos... Opa. Vamos pegar ele do mesmo jeito assim. Que eu acho que ele deve tá melhor do que os que a gente tem aqui. Vamos dar uma olhada. Esse aqui tá um pouquinho melhor, né? Mas seria interessante se fosse um pouco mais. Mas complica aí, né? Essa situação por enquanto. Depois eu vou arrumando. Só quero ir trocando pra pegar alguns órgãos. Pra pegar algumas coisas que são necessárias pra algumas missões futuras aí. Então por isso que eu já tô trocando. Ah, eu tenho que passar aqui dentro. Pera. Tenho que passar aqui na igreja pra largar esses itens todos que eu tenho ali. Como sangue, carne. Carne não, carne eu levo pra casa. Mas o resto eu tenho que... Botar por aqui. Opa. Essa carne não é aqui. Isso aqui é pra eu ir reciclar depois. Essa hache eu vou deixar um pouquinho aqui. E esse sal também. Porque se eu não me engano a gente precisa depois pra fazer alguma coisa. Aqui depois eu resolvo. Deixa eu vir aqui. Tô com pouquíssima energia. Opa, mais pãozinho. Tá bom. E tá aqui a carne que eu estou guardando. Em relação a carne, a gente pode sim vender essa carne. Eu sei que é errado. Mas a gente pode sim vender essa carne. Só que a gente precisa daquele selo real que a gente ainda não tem. Então é necessário aquele selo e tudo mais. E tem duas formas de a gente conseguir aquele selo. Lá naquela caixinha de correio que eu mostrei pra vocês. Tem uma parte que a gente conseguiu o selo real. Só que ele custa 50 milhares de prata. Então é bem caro. E também tem uma segunda opção que é falando com um rato. Pra ele conseguir um pra gente, né? É meio perigoso, mas tem como sim, né? Tá, deixa eu pegar um pouco de couve. Tipo umas 30. Nossa, bem que eu não tenho muita coisa. A beterraba ela dá bastante coisa também. Deixa eu guardar uns pouquinho. Pegar umas 10. Eu não sei quanto que dá pra gente vender pra aquele cara. Mas eu vou pegar um pouquinho de cada. Vou pegar umas cenouras também. Só isso daqui tá bom. O que esse aqui tá fazendo aqui? Não era pra estar aqui, mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo vender isso aqui pra ele. Pra ver quanto que a gente vai ter um pouco mais aí de dinheiro, né? Quanto que vai dar. Se eu não me engano, o cara, ele só vem lá pra perto do... Do meio dia, esse do fazendeiro, né? Pra eu poder falar com ele. Esse aqui lá pra cima. Tá, aqui eu já coloquei as coisas. Deixa eu guardar isso. E isso. Esse aqui. Ah, esse aqui eu tenho que levar. Nossa, não posso esquecer esse aqui que eu tenho que levar. Ah, Jesus amado. Esqueci o nome dele. Ah! Por astrólogo. Tá. Deixa eu dar um... Um coisa aqui no cavalo morto. Pra eu vir aqui. Olha o carimbo. Negociar. Ok. Ok. Eu consegui vender. Deu seis moedas. Deu bastante até. Eu posso vender o pão também. Só que o pão a gente precisa pra gente realmente comer ele, né? E... Recuperar a energia. Eu precisava ficar... Falar com o fazendeiro. Mas se eu não me engano, o fazendeiro é só... Perto do... Do meio dia que ele sai. Deixa eu aproveitar pra vir aqui no ladinho. Só pra ver se por acaso ele não tá por aqui. E a recém tá amanhecendo. Não, aqui tá o filho do fazendeiro é recém. Opa. É, por enquanto o cara não apareceu aqui. Então eu vou usar isso aqui pra ir pro farol. Entregar o diário. Ótimo, ótimo. E imagine quantas coisas importantes ainda devem estar nesse livro. Que maravilha. Há muito tempo não me sinto tão vivo. Certo. Como faço para abrir o portal do Morro da Bruxa? Deixa eu ver. Você precisa criar um espírito laser. Mas não sei o que é um laser. Sinto muito. Deve ser produzido no pedestal. Em frente ao portal. Você precisa criar em duas partes. Um emissor e um cano. E aqui estão as três partes do emissor. Um espelho do orgulho. Um carvão que queima para sempre. E um garfo salgado. E a segunda parte. A segunda parte do texto do livro está coberta por alguma coisa pegajosa. Preciso limpar primeiro. Acho que vou precisar de ácido e ferramentas de restauração para limpeza. Tá, a gente vai precisar desses itens. Ele escreveu que os amigos dele acreditavam que todas essas coisas poderiam ser encontradas no povoado. Não entendo isso. Mas ele escreveu que eram a alma do povoado. Para mim soa tudo como uma ilusão. Magia. Que bobagem. Se eu fosse você, começaria com algo que você poderia ver. Conferiria primeiro o pedestal perto do portal. Segundo, tente chegar ao povoado. Encontre esses itens. Ok, a gente aprendeu a criar ácido. Em relação àquele ácido. Faz muitos anos que desisti de alquimia. É realmente uma provisão sem perspectiva de progresso. Mas acho que sei onde você pode conseguir um pouco de ácido. Deveria ter uma velha no pântalo. Ela é doida de pedra. Mas num passado distante, ela vendeu ingredientes químicos. Ok. Sabe onde eu encontro as ferramentas de restauração? Talvez nisso tenhamos um problema, meu jovem. A inquisição destruiu todas elas. Idiotas acreditam que o passado só pode trazer problemas e maldições. Mas acho que você ainda pode encontrar algumas no mercado negro. Alguém com conexões criminosas deve ser capaz de te ajudar. Eu conheço a pessoa certa. Deveria falar com o rato. Ok, então a gente pode entregar agora o ácido, as coisas dele. A gente tem que falar sobre o vampiro também. Ó, preciso de tinta e papel. Não tenho um pouco, na verdade. Tenho várias coisas úteis. Talvez uma delas seja úteis para um cientista como você. Não aguento mais esses idiotas da universidade. Preferiria ganhar um extra em outro lugar. Ó, agora a gente pode negociar com ele. E aqui a gente pode comprar, como vocês podem ver, a tinta. A pena para a gente poder fazer a caneta e tinta também. Tem papel que a gente pode comprar. A gente também pode comprar um livro que ele vai dar mais pontos azuis para a gente. coisas que dão mais pontos vermelhos, mais pontos verdes, entre outras coisas. Então, aqui vai ajudar bastante a gente. Eu sei que eu tenho pena, mas eu não sei se eu consigo fazer, né, as coisas que são importantes para isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui eu aprendi a fazer panfleto. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui eu já aprendi a fazer a caneta e a tinta. Você produz a bancada da igreja. Acho que a bancada da igreja eu já fiz. Tá. Se for essa daqui, talvez eu tenha feito. Não sei. Não lembro. Porque é que, tipo assim, eu não sei se eu compro. O... Isso aqui já junto. Só que é pouco. Opa, pera. Comprei errado. Isso aqui. Isso aqui é caro. Ou se eu compro só a tinta. Entendeu? Que hora que é agora? Tá. Vai ser meio dia. Eu acho que dá tempo de eu ir ver. Deixa eu falar com ele correndo antes que ele vá embora. Vou comprar essas duas tintas, então. Ele tem pena também. Vou comprar mais uma só para desencargo de consciência. Ok. Comprei. Então, tô com a tinta, tô com a coisa. Isso aqui vai ser muito, muito importante para a gente. E aqui a gente pode comprar pontos azuis. Tem esse livrinho que ele dá 25 pontos azuis. E tem esse daqui que ele dá 50 pontos azuis. É um dinheiro que é importante para a gente. O dinheiro é importante, né? É importante a gente guardar. Mas esse aqui também é importante. Mas a gente sabe como conseguir pontos azuis. Então, por enquanto, eu não vou comprar. A não ser que eu precise depois. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para casa. Deixa eu pegar esses pontos aqui. Opa, eu não peguei as penas daqui de cima. Ok, deixa eu ir ali ver no coisinho ali fazer as tintas. Aí, aqui tá para fazer... Aí, é três penas mesmo para um de... Um de tinta, tá? Só vou ter que comprar mais tintas depois. Deixa eu guardar isso daqui. Mais tinta não, mais penas, né? Guardar esse aqui. Guardar esse aqui também. Ok. Ixi, mais um corpo. O que eu preciso fazer? Eu sei que eu preciso fazer panfletos. Eu acho que são dez, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Panfletos. Tá, então eu vou ter que gastar dois isso daqui. E eu queria fazer muito uma oração. De... Ah, não. Volta, volta, volta. Ai, pera, que bugou. Queria muito fazer uma oração. Não tá aparecendo o nome aqui, certo? De arrependimento pela prosperidade. Não era essas que eu queria fazer. Ela pela prosperidade? Deixa eu ver qual delas. Essa aqui, ó. É pela prosperidade. Você precisa de dez a trinta para garantir uma cerimônia que dê certo. Para aqueles que ganham o sustento no comércio honesto. Ela considera uma benção comercial que você pode melhorar um fornecedor. Como eu já mostrei pra vocês, tem alguns vendedores que ele tem tipo nível um e o nível dois ali. Que são outras coisas que a gente pode comprar. E vendendo essa benção que a gente consegue pra esse vendedor, aumenta aquilo ali mais rápido do que normal. Né? Então, eu quero fazer essa aqui de prosperidade. Depois eu faço uma combinada que é melhor. Mas, por enquanto, eu quero fazer essa aqui de prosperidade. Que ela vai ajudar bastante até pra gente conseguir dinheiro. E eu tenho que fazer o panfleto também, tá? Aqui o que eu preciso, então? Eu preciso de cinco fés. Eu acho que eu não tenho fé suficiente guardada. E eu preciso de capítulo. Então, eu preciso fazer capítulos. Aqui que eu preciso fazer... Eu preciso de quê? Anotações. Jesus amado, tá? Então, eu tenho que fazer anotações. Hum... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tá? Eu tenho essas aqui. Tenho papel. Tá? Eu vou conseguir fazer uma anotação só. Ok. Só pra mim ver mais ou menos o que eu preciso. E eu preciso fazer isso daqui. Tá? Depois eu vou ter que comprar mais penas. Eu vou ter que comprar mais coisas. Hum... O principal agora pra mim seria as anotações. Porque a gente já passou pelo dia do inquisitor. Então, não há necessidade disso. Deixa eu voltar lá pra cidade. Ai, voltei. Fui errado. Tá. Mas tudo bem. Sem problemas. Deixa eu vir aqui. Não. Deixa eu vir aqui dentro... Tem alguma coisa aqui? Não, não tem aqui. Acho que aqui tem alguma... Ah, tem uma história só. Eu quero catar essas histórias aí que são importantes pra gente. Ah, tinha chegado um corpo. Mais um corpo. Pra gente arrumar. Deixa eu vir aqui. Nossa, esses corpos estão subindo cada vez pior. Tá ficando feia a situação pra gente conseguir resolver tudo. Precisava de mais um que tirasse outra caveira vermelha, mas eu não sei como que tira. Ó, ficou normal. Quatro. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui nessa parte. Ah, tem isso daqui. É pra tirar cérebro, intestino e coração. Só que eu não sei se essas coisas são pra tirar bom ou ruim. Deixa eu aprender. Aproveitar que eu tenho bastante verde. Eu já aprendo. E já vejo o que eu preciso. Tá. Ó, eu já posso tirar. Eu não lembro o que tira o que. Tipo... Vou tirar esse coração pra ver o que vai acontecer. Depois a gente descobre. Deixa eu ver. Ih, deu erro cirúrgico aí, infelizmente. Então, vamos tirar tudo. Vamos ter que aprender ainda, mas pelo menos a gente já... Ó, o cérebro deu uma... Uma branca. Interessante. Cérebro da branca. Isso é muito bom. Ó, hoje é dia do bispo. A gente pode fazer oração, só que eu preciso de fé. E eu acho que eu não tenho fé suficiente. A gente vai ter que ficar aí. Olha lá, meu querido. Tô com pressa. Acho isso meio demorado. Ué, o comentário tá cheio. Ai, não tem nenhuma fé. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer, então. Que eu precisava de cinco fé. Era cinco, né? Cinco fé. Pra fazer essa oração da... Prosperidade. Aqui a gente tá com vinte e um. Vou ter que dar uma melhorada nesse... Desse troço aqui também. Ó, o querido já está aqui. Não, podia... Não, negociar com ele pra comprar vela também. Tá. Fé, infelizmente, não tem como eu comprar. Aqui, ó. Essas coisas aqui que eu queria. Quero essa oração aqui também. O que eu preciso comprar pra esse cara mesmo? Cadê o bispo? Não diz. Como é que eu não... Ahn... Deixa eu ver se tá dando. Não. Tá, esse daqui. São vinte moedas. Não tenho mesmo. Tem que esperar um pouco mais. Infelizmente, aqui não deu nada de fé. Deixa eu guardar esses itens aqui, ó. Que esses itens são importantes pra gente poder fazer aquelas coisas que eu tenho que fazer. Que eu tenho que fazer três anotações. Então, três dessa daqui. Pra poder fazer... Quantos capítulos que eu preciso? Ah, é um capítulo. É capítulo, eu não tenho nenhum. Então, eu preciso fazer três anotações pra conseguir o capítulo. E assim, a gente consegue fazer a oração de prosperidade. Só que eu preciso de cinco de fé. E eu só tenho quatro. E não apareceu nenhuma. Mas, às vezes, aparece umas por aqui. Pessoas que vieram se... Se confessar. Mas, por enquanto, nada. Eu vou dar uma esperada. Deixa eu ver. Deixa eu guardar esses itens aqui. E eu já volto pra fazer a missa, digamos assim. Bom, já cheguei aqui de novo. Realmente, aqui não deu nada. Eu tô com a oração já? Já, já tô com... Eita. Então, deixa eu já fazer a oração aqui. Vou ter que fazer essa mesmo, né? Que é a que a gente tem. Gostaria de dizer algumas palavras. Nossa, só quatro. Mais duas. Pelo menos, tá vindo bastante gente. Aqui, conseguimos mais fé. Conseguimos um pouquinho mais de dinheiro. Deixa eu já vir aqui pra baixo. Que eu quero fazer essa oração ainda. Hoje. Né? Aqui. Isso aqui a gente pode colocar aqui. Tá. Então, aqui eu tenho que fazer... Deixa eu usar esse daqui, ó. Eu tenho que fazer... Três... Anotações. Pra poder fazer um... Capítulo. Pelo menos foi o que eu entendi. Acho que assim eu vou ganhar pontos azuis também, tá bom? Que droga. Eu queria que viesse... Melhorado. Só que eu não tenho nenhuma daquela boa. Só tem 20% de chance de vir... Boa. Realmente não vai vir. Deixa eu já fazer essa outra assim mesmo. Ok. E aqui eu tenho uma de cada. É que não vai ficar muito bom esse troço aqui, né? Mas tudo bem. Faz parte. É a primeira, depois a gente resolve. Depois a gente faz umas melhores. Deixa eu produzir um capítulo. Mais os pontinhos azuis. E aqui fazer as orações... A oração, né? Que é essa daqui de prosperidade. Ó. Mais pontos azuis aí. Beleza. A gente fez isso daqui. A gente vai ganhar 25% de dinheiro. 25% de fé. E mais a bênção. Então, tá bom. Isso já tá suficiente. E ó. E aqui tá dizendo que eu só vou precisar de 10 de... De qualidade. Então isso tá mais do que bom. Nossa, e não gastou o bagulho. Ah, ele gasta só um pouco agora. Antes que se eu não me engano, eu gastava tudo. Isso vai ser muito bom. Então eu posso fazer os panfletos já. Aqui, ó. Vou poder fazer os panfletos então. E já vou ganhar mais pontos azuis. Isso é muito, muito bom. Ok, então. Já estou com os panfletos. Não gastei toda a minha... Ah, tá. Agora eu gastei. Mas também eu fiz bastante. E ainda fiquei com um pouco de caneta e tinta. Pra fazer. Isso é muito, muito bom. E tá. Eu tô com essa oração. Essa outra oração aqui. A gente pode... Vender. A gente pode deixar guardado. Pra depois a gente ver o que a gente faz. Eu vou deixar guardado ali. Porque eu não sei se a nossa oração vai ser boa o suficiente. Então eu vou deixar aqui. E depois a gente experimenta. Pra ver como é que faz. Só na próxima semana a gente experimentar. Vou deixar por aqui. Esses panfletos eu vou levar lá pra... Pra casa comigo. Porque no dia do inquisitor a gente leva pra ele. E bom. Esse episódio já tá ficando longo demais. Vou ter que editar bastante. Pra não ficar tão extenso assim. Mas eu já quero terminar ele. Só vou aqui guardar esses itens. E já vou ir dormir. Deixa eu só guardar aqui os panfletos. Que é aqui mesmo. E o resto eu vou guardar lá dentro. Que é isso aqui. E isso aqui. Eu tô tendo que ver como é que eu faço aquele outro troço ali depois. Mas eu já vou dormir. E já vou encerrar o episódio. E bom gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixe em comentários. Que isso é realmente muito importante pro crescimento do canal. Eu espero realmente que vocês estejam gostando dessa série. E bom. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Então, vamos lá.